S.O.S. Casa, S.O.S. Casa Toma lá muito cuidado, não te podes magoar S.O.S. Casa, S.O.S. Casa Toma lá muito cuidado, não te podes magoar A minha casa é especial, dá-me toda a proteção Mas mesmo assim há muitos perigos que merecem atenção As escadas são perigosas, se as deixo a correr E nas paredes há tomadas que dão choque ao lhes mexer S.O.S. Casa, S.O.S. Casa Toma lá muito cuidado, não te podes magoar No fogão nunca lhe toco, nem pensar no ligar Com o fogo não se brinca, não me quero eu queimar Alfinetes e agulhas têm o bico afiado Não disponho eu a mão, que não quero ser picado S.O.S. Casa, S.O.S. Casa Toma lá muito cuidado, não te podes magoar As tesouras são um perigo, porque nos podem cortar Então facas nem vos digam, acho que já estão a adivinhar A água é importante, mas cuidado se está quente Para beber ou tomar banho, o melhor é se aproveite S.O.S. Casa, S.O.S. Casa Toma lá muito cuidado, não te podes magoar Com as mãos toma cuidado, quando uma porta fechar Não deixes o dedo entalado, fechar muito devagar Só mais esta para acabar, que tem a ver com alturas Nas janelas e varandas, não te metas em aventuras S.O.S. Casa, S.O.S. Casa Toma lá muito cuidado, não te podes magoar S.O.S. Casa, S.O.S. Casa